Logo depois que eles passarem, aqui pela Avenida Nilton Silva. Valeu, Pia, obrigado. E como o Pia disse, está conosco um time de comentaristas muito legal. 15 Pereira, boa noite, preparada? Boa noite, tem que estar, né? Vamos falar bastante de samba a noite toda. Conseguimos fazer uma jornada de samba a noite passada, né? Mostrando o grupo intermediário A, que veio muito bem, né, Nilton? E hoje vamos mais uma jornada aí, vendo quem vai para essa disputa, para o grupo de acesso, para o grupo intermediário A, né? Temos também a presença de Nelson Silva, ele que é jornalista e comunicador com mais de 20 anos de cobertura do Carnaval de Porto Alegre e São Paulo. Boa noite, Nelson. Boa noite, Nilton. Estamos aí também mais uma noite. Eu acompanhei as outras noites aqui no Porto Seco e hoje não está realmente devendo para nenhuma das outras noites. A gente está vendo esse início de Cílio, o pessoal, como falou lá o Pia, alegre, contente, realmente com o samba no pé. E vamos ver o que vai rolar aí no decorrer da noite. E temos também a presença de Silvio Oliveira, ele que atua no Carnaval de Porto Alegre desde 2013 em várias escolas, em especial Imperadores do Samba. Tudo bem, Silvio? Boa noite, boa noite a todos. Eu estou surpreso com o público do Porto Seco, no grupo de acesso, a gente sempre tinha um nível, um número menor de participantes nas arquibancadas e me surpreendeu ontem no grupo lá e hoje também no acesso o número de público. Isso para a gente é muito bom, né? Para o crescimento do nosso Carnaval. Até porque o Carnaval é feito para o público que está aí comparecendo nas arquibancadas aqui do Complexo Cultural do Porto Seco. E lá na dispersão o Pia tem mais informações para a gente desse desfile de Unidos da Vila Mapa. Pia! Milton Silva, eu estou aqui com a Carla Nunes, que é a coreógrafa. Como é que foi o desfile, Carla? Para nós foi ótimo, foi o que nós planejamos. A nossa roupa veio linda, a escola está muito bonita, representando um lindo tema. E a comunidade da Loma do Pia estava presente aí, né, Carla? O pessoal aplaudindo bastante, cantando o samba junto com vocês. Sim, agitaram bastante. A comissão passou muito bem. Estou bem feliz com o meu grupo. Em 2005 vocês foram campeões esse ano. Estão concorrendo? Como é que está sentindo? Queremos voltar, queremos concorrer essa Norte de Ouro. Estamos aí empenhados em voltar. Sim. Obrigado. Para o grupo 1. Obrigado, Carla. Boa sorte. Obrigado. É com você, Milton Silva. Pois a Unidos de Vila Mapa foi a primeira, é a primeira escola que está desfilando aqui na avenida do Grupo de Acesso do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. Vamos conhecer então a ficha técnica de Unidos da Vila Mapa? Então, Unidos da Vila Mapa foi fundada em 17 de fevereiro de 1991, nas cores verde, amarelo e azul. Símbolo da escola, escorpião. O presidente, Alindo Fernando da Silva Mensa. Carnavalesco, Zeca Suinguinho. Diretora de carnaval, Janaína Estreito. Diretor de harmonia, Sandrinho Gessé. Intérprete, Sandrinho Gessé. E o enredo. Se vertem cores a tua poesia, vertem poesia as nossas cores, Quintana. Tuas obras constroem o nosso sonho na magia desta festa popular. Pessoal, vamos começar então com esse comentário. Já vimos Vila Mapa passando aqui pela avenida. Como é que foi o desfile da escola? Os pontos altos, assim, né? Da Unidos de Vila Mapa. Tem um excelente puxador. Sandrinho Gessé tem uma grande história dentro do carnaval de Porto Alegre. Já teve em grandes escolas como a Academia de Samba Praiana. Já foi diretor de harmonia no estado maior da Restinga. E hoje vem muito bem representada a Vila Mapa com a voz dele, que é uma voz excelente, maravilhosa. Tem o casal de maestral e porta-bandeira, que é o Carlos Eduardo e a Sílvia Barreto. A Sílvia também sai há muitos anos no carnaval. Inclusive chegou hoje de São Paulo, porque ela estava no grupo da Isabel, sendo jurada lá do carnaval de São Paulo. Bem, e o Piat tem mais informações lá na dispersão. Newton Silva, estou aqui com a Sílvia e com o Carlos. Fala um pouco dessa fantasia de vocês dentro do enredo do Mário Quintana. Nesse tema magnífico do Mário Quintana, Vila Mapa está apresentando. Nós somos os aprendizes de feiticeiro. Uau! E como é que foi a apresentação, hein? Eu acho que deu tudo certo. A gente ensaiou bem a coreografia durante a semana. E hoje a gente mostrou o resultado de um ensaio já de três meses que a gente vem fazendo, para tentar conseguir a nota máxima para a nossa escola. Obrigado. Boas fotos do desfile de vocês aí. É com você, Newton Silva. Silvio, e para ti, como é que foi? Olha, eu até fiquei surpreso, né? O nosso presidente, o Baia, para nós aqui no Porto Seguer, conhecido como Baia, né? É um lutador pelo carnaval. Ele está sempre empenhado. Eu já trabalhei na comunidade lá dele, quando a gente fez um projeto. As pessoas participam, a comunidade participa. E o reflexo disso está aí nesse desfile que a gente está vendo aí agora, né? Uma escola alegre, desfile alegre, os componentes bem fantasiados. Eu acho que a Mapa está fazendo um bom desfile. Nelson. Eu gosto muito desse sistema enredo que falam da cultura gaúcha e, principalmente, de figuras como o Mário Quintana. Gosto muito, assim, quando as escolas trazem para a avenida essas figuras que fazem parte, ou que fizeram parte, mas o seu trabalho está aí, da cultura gaúcha. Então, falar do Mário Quintana e desenvolver o sistema enredo do Mário Quintana é uma delícia. Eu estava também vendo a bateria, né? O Sandrinho na frente, que, como disse a Kise, ele sabe tudo. Mas a bateria também, ela está muito boa, sabe? Esses sambas, assim, desde ontem eu estava prestando atenção nos sambas que as pessoas cantam, que as pessoas se envolvem. Para mim, o samba é 50% do desfile e do enredo. O samba que pega, o samba que realmente aqui bancada canta, ele já, até as dificuldades da própria escola, o pessoal meio que esquece ou meio que passa de lado. Então, eu gostei desse samba aí. Nelson, a gente está vendo aí imagens de quando a escola passou pela avenida, um pouquinho antes de nós iniciarmos a transmissão ao vivo aqui pela TVE. E a escola mostrou um tema que, na sinopse, eles dizem que misturam a história real de Mário Quintana com uma história ficcional que eles criaram neste enredo. Deu para perceber? Eu acho que sim, né? O Zeca Suinguinho, ele tem um trabalho, já teve trabalho no grupo especial, no Imperadores. O ano passado trabalhou no Barracão da Restinga. Ele tem uma concepção de carnaval de grupo A, de grupo especial. E, com certeza, para ele facilitou muito, que é um enredo meio mágico, assim. É uma coisa legal, que nem disse o Nelson. Falar do Mário Quintana é falar da história dos gaúchos. Isso aí a gente domina. Eu acho que está saindo muito bem. O Zeca Suinguinho, com certeza, vai ser daqui a um pouco mais, algum tempo, o carnavalesco de ponta, porque ele tem uma história já no carnaval. Ele conhece os atalhos do carnaval, que é importante. E você está com quem aí na concentração? Nilton Silva, agora eu estou com o Mestre Sala e Porta Bandeira Mirim. A gente, desde ontem, vem falando da participação das crianças nos desfiles, nessa festa democrática, que é o carnaval. E aí, como é que foi o desfile? Primeira vez que vocês participam. Como é que foi na avenida hoje? Muito bom, muito ótimo. Gostoso, maravilha. Vemos para ganhar esse ano. E tu, como é que foi a impressão aí? A coreografia que ensaiaram, deu tudo certo? Eu vou dividir de novo. A coreografia que vocês ensaiaram, deu tudo certo na avenida? Deu. E aí vieram para ganhar esse ano? Sim. Essa foi a participação da meninada aí, Nilton Silva, desde pequenininho. Eles estão envolvidos no carnaval. É com você. Pois é, aqui a gente estava vendo, eu te chamei a atenção há pouco, de uma imagem de uma menina muito pequenininha, né, que estava passando aqui pela avenida, num carro alegórico. Lembrei que você, filha de pessoas ligadas ao carnaval, né, desfilou desde cedinho também? Não, por incrível que pareça, lá em casa a gente já tinha o hábito de assistir a mãe na televisão. E aí mais adolescente, assim, que a gente acabou participando mais. Mas no caso ali do mestre Sala Mirim, é o DNA do carnaval mesmo, né, porque ele é filho de um grande mestre Sala do carnaval de Porto Alegre, que é o Gustavo Tiriri, que é o mestre Sala da União da Vila do IAPI. Então, o Yelson tem oito anos e ele já tem esse DNA do carnaval, ele já fica nervoso de ver o pai dele desfilar, ele fica ansioso no dia do desfile. Então, esse aí, com certeza, já vai fazer parte daqui desde seis, sete, oito anos até o resto da vida. Estamos aqui começando a transmissão do grupo de acesso, são seis escolas que passam aqui pela avenida, já passou Unidos de Vila Mapa, está terminando o desfile, inclusive, daqui a pouquinho, né, encerra o desfile de Unidos de Vila Mapa. O que a gente pode esperar do grupo de acesso? Eu até vou fazer um comentário que me passou antes aqui, que eu ia comentar. Essa levada da bateria me lembrou muito a bateria da Samba Puro. A gente prestou atenção que o Marquinhos, que foi diretor da Samba Puro vários anos... Inclusive, vem acompanhando a bateria. Vem acompanhando ali e tem um dedo dele ali, com certeza, porque a gente lembra a levada da bateria da Samba Puro, que, para mim, é uma das levadas mais bonitas do carnaval de Porto Alegre. Eu acho que o grupo de acesso, o carnaval de Porto Alegre, eu não sei se dá condição suficiente, mas, com certeza, com o pouco recurso que se tem para fazer o grupo de acesso, com a estrutura que se dá, eles fazem milagre. O desfile que a gente viu aqui há pouco tempo, eu acho que nenhuma escola vai fazer menos do que isso. Eu até visitei os barracões ontem, quando eu estava aqui no Porto Seco, e a gente ajuda, se prontifica a ajudar sempre que pode eles. Eu acho que isso que eles fazem com essa verba, com esse pouco recurso, com certeza, é maior do que podiam fazer, porque o espetáculo que é permitido fazer aqui com essa quantidade de gente, com o recurso que se tem, é magnífico. Acho que são grandes carnavales, com certeza. Bem, nós vamos a um breve intervalo, e daqui a pouco voltamos ao vivo, aqui do Complexo Cultural do Porto Seco, com Filhos da Candinha.